Para salvar toda a humanidade dos pecados, Jesus Cristo percorreu o caminho da chamada Via Sacra. Em seguida, foi crucificado e morreu para ressuscitar na Páscoa. Essa passagem da vida do Mestre Jesus é conhecida como Paixão de Cristo e costuma ser encenada durante a quaresma. Nesse fim de semana, a remontagem aconteceu nas ruas do bairro da Jatiuca para os fiéis da comunidade. Vamos ver. A plateia ao ar livre garantiu ainda mais emoção ao espetáculo que revive a Paixão de Cristo. Ainda que a história seja mundialmente conhecida, ela sempre provoca um chamado para reflexão. Aqui em Maceió, quem acompanhou a montagem que percorreu as ruas do bairro da Jatiuca pôde sentir de pertinho esse apelo. A encenação foi organizada e produzida pelo grupo de jovens da paróquia do Divino Espírito Santo. Para a dona Maria José, que devido aos problemas de saúde não conseguia sair para ir até a igreja, a alegria em ver o espetáculo na porta de casa foi grande. Três anos o caminho vai para o caminho, só esse ano que saiu. Então esse ano foi que eu não fui. Com esses três anos eu não fui, mas esse ano eu vim duas vezes. Só saio com a minha filha, não posso sair sozinha. E é tão importante para a manutenção da fé, né? Ver esse momento, rezar junto com o padre, que a cada cena para para fazer a... né? É bom, né? Rezar com o padre e com todos, né? Com todos, a família toda, né? A reprodução contou com 14 estações em que as cenas aconteceram pelas ruas do bairro e em frente das residências dos fiéis. A cada milagre que ele realiza, ele diz, teus pecados estão perdoados. Quer dizer, primeiro ele quer salvar a alma, para depois salvar o corpo e o espírito. Então essa é a missão de Jesus. Fazer a Via Sacra é isso, é convidar a todos a fazer memória e voltar para casa, voltar para Jesus. A Janaína trabalha aqui na encenação. Janaína, como é que você está se sentindo aqui nesse momento tão importante, principalmente de retomada depois dos anos pós-pandemia? É incrível, né? É um momento muito importante que a gente voltou a viver e que a gente busca demonstrar o amor que ele teve por nós e que a gente vive cada estação, cada momento como uma coisa única. Para os fiéis, né? Que passou esse tempo todo sem ter e que é incrível. É incrível. Só quem vive, quem trabalha, quem ajuda, consegue descrever tanta emoção nesse momento. A montagem da Paixão de Cristo mobilizou mais de 100 pessoas que produziram os figurinos, adereços, cenários e que participaram do elenco. Maravilhada, assim. É um momento muito incrível, né? Representar a Maria, nem me sinto digna, mas estou aqui, né? Obedecendo o serviço. Eu estou muito feliz, muito honrado de poder participar. A gente faz um esforço muito grande para fazer que esse momento seja especial e que o pessoal tenha, pelo menos, um pouco, né? Perceber um pouco do que Jesus passou naquela época, né? Até o fim da quaresma, o espetáculo da Paixão de Cristo será reproduzido em, pelo menos, 10 paróquias de Maceió. Todas essas comunidades católicas contam com os grupos de teatro da própria comunidade que recriam a história do Mestre Jesus para celebrar a Páscoa. A riqueza da Igreja Católica, nós temos muitos grupos e alguns desses grupos fazem visita nas casas. E quando os grupos chegam nas casas, as pessoas se sentem, sentem que Jesus está visitando cada um deles. Então, a Via Sacra quer ser também esse momento. Passamos pelas ruas, pelas casas, abençoando as famílias. Pai, em todos os grupos, entrego meu espírito.